Olá, e aí? Olha, acabei de sair de um jantar, a gente está aqui no hotel com uma pessoa muito especial. Sabe aquele jantar de temas elevados, de espiritualidade, que eu sempre falo com vocês aqui nos nossos hangouts, nas nossas gravações? Olha quem está comigo aqui, Jorge Versilha. Prazer, prazer ao senhor. Bom demais estar com você. E a noite foi maravilhosa, né? Foi, né? Com o Gevaer, com o filho dele, todo mundo. Foi campeão. E altos papos. Adorei te conhecer, ouvir, aprendi muita coisa com você, com o Gevaer. Falamos de ufologia, de nazismo, né? Das conspirações. Nazismo e ufos ainda, e discos voadores. E o Jorge aqui, que grande músico da nossa querida música popular brasileira. A gente até comentou isso, né? Os velhos tempos da música. Não que não tenha hoje, mas as coisas estão diferentes, né, Jorge? A gente falou muito disso ali no jantar. Como é que você vê o nosso momento de espiritualidade no Brasil? A gente muito dormindo, muito não. Como é que você vê? É, eu acho que momento de consciência, né? Independente da espiritualidade, que tem uma conotação religiosa. A nossa consciência está muito chacra básico, né? Como a gente estava falando, né? A gente não sabe se isso é proposital, né? Eu converso com alguns amigos que acham que isso é proposital, é trabalho de governo, seja o governo oculto, ou até o governo não oculto, mesmo na frente da gente. O que você vê num sistema político tão corrupto, tão obsoleto e hediondo que a gente vive aqui no Brasil, onde o político em todo o território nacional compra voto e as pessoas, a população participa abertamente dessa farsa que é a eleição, né? E se rendendo, na minha opinião, ao grande ladrão que é o Estado. É verdade. E sempre foi, né? Enfim. O governo dos iluminatis, né? A gente tem o governo dos iluminatis no Brasil. É, os iluminatis, é, pois é. Mas, enfim, o Brasil é o país dos impostos, é um país cartorial, é o país da burocracia, a gente vai precisar desburocratizar o país. A gente estava conversando sobre formar um grupo para pensar, refletir. Gostei muito da ideia. No que a gente quer para o Brasil, né? Eu acho que, primeira coisa, um projeto, não para agora, mas para médio prazo, de informatizar o Congresso, o Senado, para não precisar dessa corja drenando o dinheiro da nação, né? Está claro aí que quem está aí governando... Seja quem for, né? Seja quem for, eu não estou falando nem do ser humano. Eu respeito qualquer pessoa como ser humano, mas o ser humano que entra para a política ou para a máquina estatal, ele entra no modus operandi, ele entra num sistema político que foi formatado por mentes antigas e no sistema do Tomalá Dakar, né? Onde se compra tudo, onde se dá lobby, pelo lobby, ou seja, são os governantes governando em benefício próprio e nada mais, apenas fazendo lobby com as grandes empresas, seja... A gente vê se é a construtora com departamento de propinas. Sim, mas a construtora, seja que a construtora for aí, que a gente for falar, né, da OAS, a Odebrecht, qualquer outra construtora, veja bem, vamos tentar nos colocar no lugar deles. São empresários, construtores civis, que ou eles entrariam... O PDC é um... Ou eles faziam parte do sistema que foi colocado pelos corruptores políticos, ou eles estariam fora. Eu não estou atestando a atitude deles, não. Mas ou você age assim... A que ponto chegamos, né? Ou você age assim, ou você está fora. Então, tem que prender o empresário, prender o Eike Batista, certo, beleza, prender o Eike Batista. Mas o Eike Batista, com todos os erros dele, ele promove emprego. E o safado do político, que não promove nada, que só drena e chupa o sangue, chupa o sangue e manda trocar extintor de incêndio, e manda trocar tomada no Brasil, e inventam leis agora que agora, de dia, você tem que ligar o farol do seu carro para você gastar mais de 30% de energia do que você gastava antes. E ninguém questiona. Entendeu? Eu não sei. Olha, eu sou músico. Eu nunca bebi, nunca fumei, não uso drogas. Não sou a favor disso. Eu acho que a coisa mais louca que existe é a realidade. Você não precisa se drogar para a loucura da realidade. A realidade já é muito louca. Então, assim, eu vejo um pouco as pessoas anestesiadas, o povo anestesiado, né? Então, eu proporia, sim, um boicote, sim. Não eu, né? O eu nunca existiu, mas o nosso, do povo, das cabeças pensantes desse país, um boicote a várias coisas. É, sim, como esse sistema político, esse sistema eleitoral, onde você tem ou um extremo ou o outro, nenhum deles me representa. Entre o péssimo e o pior, né? Nenhum deles me representa e, ao mesmo tempo, eu fico triste de ver homens capacitados, com potenciais, até como esse nosso ex-presidente, Luiz Inácio da Silva, que é um homem, um ser humano com potencial, sim, só que se curvou a esse sistema político, hediondo, podre, e entrou nisso, claramente. Então, assim, se a gente não endireitar o nosso sistema político, nós vamos continuar empitimando vários presidentes e governantes. Precisamos consertar o nosso sistema político. E os políticos não vão consertar o nosso sistema político. Eles se alimentam dele, né? A única coisa que vai resolver é o seguinte, nós, o povo, fazermos assim, ó, arregaçarmos a manga. Porque não existe militar que vai resolver, não existe Lulinha que vai resolver, não existe Jesus, não existe extraterrestre, não existe ninguém que vai resolver. Porque o ser humano é dotado de todas as capacidades e condições de resolver seus próprios problemas. Só precisa a sociedade civil, que somos nós, se organizar e falarmos, mostrarmos para o poder, para o imposto, para a receita federal, que não tem capacidade de gerir nossos impostos, mostrar para o governo, para os governos assim, olha, nós mandamos nesse país, esse país é nosso e nós não queremos isso. Sobre tal assunto, a gente vai querer assim, 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 assim. Vai ser uma luta, vai demorar, mas a gente vai conseguir. Sobre o outro assunto, a gente vai votar, a gente vai pensar e depois a gente vai chegar à conclusão que nós queremos assim, 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 assim. Vai demorar, mas a gente vai conseguir. Se a gente continuar delegando isso para outras pessoas, a gente vai continuar sendo escravizado e violentado e assaltado todo dia pelo maior bandido, que é o Estado. Pelas maiores loucuras, que são as leis. Nós somos assaltados no Brasil pelas leis. Não é pelo assaltante, não. Não é pelo favelado, não. O favelado é apenas uma consequência. E outra coisa, Alcione, o brasileiro, o povo brasileiro, não é um povo corrupto. Isso é a nossa culpa. A gente é tão humilde, nós somos tão generosos, que a gente fala, ah, nós somos corruptos por natureza. Não, nós não somos, não. Nós não somos corruptos, não. Eu conheço muita gente boa que quer viver bem. É muita injustiça a gente falar que uma pessoa que não tem um ensino básico, que ganha menos do que um salário mínimo, que ele vai ter que ser honesto, pagar todos os impostos, resolver tudo. Coisa que um governante que tem todos os benefícios vitalícios, ele não faz. Então, a hipocrisia, vamos parar de hipocrisia. O brasileiro, ele não é corrupto, não. O brasileiro é um sobrevivente de uma chuva de meteoros, que cada lei absurda, cada imposto, deixa de pagar um ano uma casa sua, um apartamento, que você vai ver o governo pegar, o Estado pegar e penhorar e doar e dar. Eles tomam. A gente não é dono de nada. Então, está na hora de nós arregaçarmos as mangas, amigos. Você que quer alguma coisa para o Brasil, ou vai embora, ou arregaça a manga, ou não fica de otário, defendendo o Lula, ou defendendo a direita, ou defendendo a esquerda, que eles estão cagando para você. Está todo mundo aí resolvendo o seu. Numa boa, eu falo isso com respeito, eu não estou falando isso mal de ninguém, eu respeito todo mundo como ser humano, não desejo mal a ninguém. Eu acho, sinceramente, que a gente não deveria prender nenhum governante. Não precisava prender, não, era só tirar o dinheiro, o valor que eles lesaram. Pega o Sérgio Cabral, o senhor lesou tantos milhões ou bilhões dos cofres públicos. Tira isso com juros e correção monetária, acabou, deixa o cara livre. Tira onde dói, no bolso. Os outros idem, né? Enfim, mas isso aí é uma tomada de consciência, que é a primeira o seguinte, estarmos acima das polaridades, não interessa mais ficar essa briga entre direita e esquerda, isso só interessa ao poder, ao governante. E outra coisa, a gente entender que nós é que vamos ter que fazer. Vai dar mais trabalho. Vai. Mas é que nós é que vamos ter que fazer. Ou então a gente continua de braços cruzados assistindo, batendo palma para maluco dançar. É isso. Você falava de uma música nova lá, com uma letra belíssima, no jantar, até que não é tão pedida, mas que tem uma música mais nova que você compôs agora. Me fala um pouquinho dela. Eu sou, Somos Todos Um, como é que era? Ah, sim. Ela foi o nome de um disco passado meu, Todos Nós Somos Um. Compôs agora não, antiga, mas que você estava nos contando. Gente, Todos Nós Somos Um, fala, se nós já sabemos que juntos podemos acabar com a fome do mundo, o que estamos esperando? O que falta explicar? Se nós já sabemos que juntos nós podemos salvar as florestas, o que estamos esperando? Se a gente sabe que dá. Quando a noite aparecer, lembra que nós somos um com você. Quando a noite aparecer, lembra, todos nós somos um. E aí vai falando várias passagens. Faminto o texano, salvo pelas moedas de um cucarachia. E a vida se enrosca, nem tudo anda para trás. A israelita recebendo em casa os pais da namorada libanesa. E a vida sem trança, nem tudo anda para trás. Quando a noite aparecer, lembra que somos um com você. Quando a noite aparecer, lembra, todos nós somos um. Porque eu acho que nós não estamos mais, já passamos dessa fase da gente ficar falando de negros ou brancos, de homossexuais ou heterossexuais, falando de socialistas ou capitalistas, de flamenguistas ou corintianos. Nós precisamos falar de pessoas. De pessoas. De gente. De ideias. É isso. Somos todos da mesma família. Família humana. Einstein falava isso, que o ser humano, para ele evoluir, ele ia precisar ampliar o seu ciclo de generosidade e reconhecer que a gente só amplia o nosso ciclo para os nossos amigos e familiares sanguíneos. Quando nós conseguíssemos entender que fazemos todos parte de uma só família no planeta, nós vamos ganhar muito, muito, muito com isso. Vamos conseguir iniciar o nosso processo de evolução consciencial. Que a grande evolução, as soluções estão todas aí. Basta a gente acessar. No registro akáshico? Sim. O que é o registro akáshico? Para a gente simplificar. É o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo que é a soma de todos os pensamentos, emoções, palavras, ele molda a realidade. Então devemos ter cuidado, carinho com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras. Não que a gente não possa usar nada, nem virarmos santos de uma hora para a outra. Não é isso. Mas ter mais cuidado, ter mais consciência. E outra coisa, a vida é uma xícara de chá ou não. É, é bem isso. Essa fábula que conta que, na verdade, nós ficamos presos em conceitos que os antigos ou outras pessoas tomaram a gente como regras. E aí a gente leva essas regras. A vida é uma xícara de chá. E você não entende bem aquilo. A vida é como uma xícara de chá. Até que alguém tenha coragem, o descaramento, de perguntar por quê. Por que a vida é como uma xícara de chá? Aí, o grande sábio que ditou essa regra que a vida é como uma xícara de chá, fica parado, cabisbaixo, zangado, com cara de zangado e fala, tá bom, então a vida não é como uma xícara de chá. E a gente vê que nós estamos encarcerados, engessados, em cima de leis que foram inventados, ou conceitos criados, até pela igreja mesmo, conceitos ultrapassados e as grandes instituições públicas, como até o Vaticano, que até tem um lado de boa vontade, sim, mas o governo, a receita federal... Inadministrável, né? Veja bem, nós, a nossa consciência hoje planetária, é muito superior a todos eles, a tudo que representa o antigo, porque o antigo, ele foi criado por nós mesmos, numa situação menos favorecida. Nós já erramos, sofremos, envelhecemos, morremos, nascemos de novo, e fomos melhorando, não por competência, não, é por insistência mesmo. E aí a gente se prende a leis que nós mesmos criamos quando nós éramos bons, ignorantes. Um sábio, antigamente, sabia menos do que um garoto hoje. É. Entendeu? O conhecimento hoje está... É, vamos abrir a nossa mente um pouco, vamos revolucionar o sistema educacional no Brasil, que é uma porcaria. A maioria dos jovens criativos odeiam a escola, com toda razão. E não é por causa dos professores, não, que os professores do Brasil são excelentes, mas é por causa do MEC, que ingessa a educação no Brasil. O MEC tem que deixar os professores trabalharem em paz. As leis, que são leis estúpidas, que são criadas cada vez mais, leis que servem para minimizar o impacto negativo de outras leis estúpidas que foram criadas. Vamos deixar de tanta lei, gente. Vamos arregaçar as mangas. Vamos criar uma sociedade mais fluídica, mais inteligente, com respeito ao próximo. O que adianta a gente ficar discutindo, em 2018, a opção sexual dos outros? E de espiritualidade prática, como a gente falava no jantar, né? De ações práticas, né? De ações práticas. É como você falou, vou deixar de lado um pouco aqui, tudo que eu li das doutrinas secretas, com todo respeito. É, conhecimento, é, com todo respeito. E botar em prática o amor no hoje, nas ações de hoje, tem gente sofrendo, não tem o que comer, famílias sendo destruídas, droga contaminando, principalmente as famílias de mais baixa renda, onde as crianças ficam expostas. É difícil, a situação do Brasil está difícil. É difícil, sim. Mas, por exemplo, você vê como é que as pessoas estão anestesiadas. No Rio de Janeiro, o servidor público está sem receber salário há vários meses. Isso era motivo para toda a população carioca, feminista, ter parado. E as pessoas, não estão nem aí, ah, eu sou cantor, eu sou um autônomo, não estão nem aí, um servidor público, um servidor que se ferre. Ah, o outro lá que é concursado, mas ele está recebendo, ah, o problema é do servidor. Eu sou atando bem, o resto... Entendeu? E é por isso que o Brasil anda assim. Porque nós somos um país de bandidos. Mas não porque o povo é bandido. Sim, sim, sim. É porque o brasileiro, o povo brasileiro, ele é um sobrevivente de uma chuva de meteoros. Mas o brasileiro tem uma coisa de atrasado. O brasileiro, ele vive com o... Ele vive com o... Acomodado? O conceito de hóspede. O conceito de hóspede. O trauma de hóspede. O que é o trauma de hóspede? Ah, tem um vazamento ali. Ah, mas isso é com o dono da casa. O dono da casa resolve. Porque afinal de contas, síndrome de hóspede. Boa, boa. Porque nós nos sentimos como não donos do Brasil. E nós somos os donos do Brasil, gente. O Brasil é de quem? O Brasil é de qualquer um que quiser viver aqui. O Brasil também é do nosso irmão argentino, que vem pra cá e mantém Búzios o balneário elegante, chique como é. Porque se o argentino tivesse vindo, o Búzios ia ser favelizado, como muitos lugares da região dos lagos é favelizado, com pessoas com menos cultura, porque o problema não é a pessoa pobre, não. O problema é a alma pobre. A pessoa ter pouco dinheiro, não existe problema nisso. Quantas pessoas que hoje têm pouco dinheiro e amanhã têm muito dinheiro, ou o dinheiro não dá sabedoria. O que o governo deveria fazer mesmo se o governo dessa esquerda brasileira fosse tão preocupado mesmo com o pobre é da educação, mas educação de qualidade. Não é criar um sistema populista, hipócrita, é protecionismo. A esquerda brasileira dos últimos anos não ensinou o povo a pescar, ela trouxe migalhas de peixe, migalhas de peixe. E a direita é muito pior, tá? Eu não estou defendendo a direita, não. Mas a direita a gente já sabia que era safada, que era ladra. A gente não sabia é que a esquerda ia ser tão cafona, tão obsoleta, entendeu? E eu falo, eu critico mais a esquerda porque eu me identifico mais com a esquerda. Só que nós somos muito obsoletos. A esquerda do Brasil tem que parar com essa coisa de falar que o Estado tem que ser o centralizador. O Estado centralizador funciona na Dinamarca, na Escandinávia, na União Noruega, em países que são menores do que Minas Gerais. Vocês nunca pararam para pensar isso, não? É, países pequenos. O Brasil é um país continental. Parem um pouco para pensar. Não dá para a Receita Federal reger, gerenciar o teu dinheiro, o dinheiro dele, o nosso dinheiro. A gente vai precisar descentralizar o Brasil, se a gente quiser alguma coisa com esse país. A gente vai precisar desburocratizar o Brasil. Vocês já notaram que vocês tiram uma certidão? Qualquer documento que vocês tiram, vocês têm que averbar de novo? Para quê? Averbar o quê? Se o documento já foi tirado? Isso é para roubar dinheiro. São os cartórios. É um país cartorial. Máfia dos cartórios. É a máfia dos cartórios. É a máfia da indústria automobilística. E você tira uma certidão, por exemplo, estou passando por isso agora. Aí tem 60 dias de validade. Se você precisar utilizar a certidão de nascimento no futuro, você precisa tirar uma atualizada e paga R$ 100 para vir de um cartório de um Estado para o outro. Exatamente. Ou seja, a educação no Brasil, ela é formada, ela é feita para formar cordeirinhos, que nem você, que nem eu, nem ele. Nós somos cordeirinhos. Mas, numa boa, eu não estou aqui para ensinar a padre a rezar missa, até porque eu não sou o dono da verdade. Toda vez que eu me meto a falar de político ou de sociedade, eu sou altamente criticado. Mas, na boa, eu também não estou nem aí. Porque eu sou músico, eu não tenho rabo preso com ninguém. Entendeu? E é isso, gente. Eu não sou o dono da verdade, mas agradeço a atenção de vocês. É tudo de bom para vocês. Que a gente consiga criar com as próprias mãos, em 2018, o melhor, mais digno de todos nós, brasileiros. Alcione, muito obrigado. Valeu. Você que já foi agraciado no seu nome. O nome do Sol Central. Sol Central das Pleiades. Sol Central das Pleiades. É um nome maravilhoso. E o nome também, né, de uma grande cantora. É, eu acho maravilhoso isso. É, eu acho maravilhoso isso, né? É um nome tanto para homem quanto para mulher, né? Que coisa maravilha. Coisa linda isso, né? É, legal. Lembrem-se do masculino e do feminino. Do feminino, que transcende o sexo. O transcende é muito o sexo. Lembre-se que no yin e no yang, no símbolo do yin e do yang, aquelas gotas branca e preta que simboliza o masculino e o feminino dentro de cada um de nós, simboliza a acomodação e a transformação dentro de cada um de nós, simboliza a força e a delicadeza dentro de cada um de nós. E dentro de uma célula negra existe um núcleo branco, ou seja, dentro do yang existe um núcleo in, e dentro da célula in, branca, existe um núcleo negro. É, fantástico isso. Ou seja, isso tem a ver também com a simbologia de que muitas mulheres têm o corpo feminino, mas elas têm uma consciência mais masculina. E muitos homens com o corpo masculino têm uma alma mais dócil, mais feminina. Eu não estou falando de ser homoafetivo ou não, e nem estou criticando. Assim como era da energia feminina que nós estamos vivendo hoje, né? De mais amor, de mais doação. Exatamente, exatamente. Eu acho que, por exemplo, as aulas de música nas escolas não deveriam ensinar somente sobre partitura ou sobre botar as crianças para tocar flauta doce, aquele negócio desafinado e chato pra caramba. Porque tem gente que tem dom nisso e vai tocar bem e vai aprender rápido, tem gente que não tem dom. Então, acho que a aula de música deveria servir para expandir o universo simbólico das pessoas. Porque expandir o universo simbólico é isso que a gente está falando, é criar conexões, raciocínios diferentes e não depender do imbecil do Big Brother da televisão, como a gente fica ouvindo o Big Brother da televisão. Reclamando e assistindo, né? Reclamando e assistindo, exatamente. O povo reclama e assistindo, antes de encerrar, não posso, não, o pessoal me mata aqui depois, o pessoal que me acompanha. E os extraterrestres? Como é que você vê essa consciência? Nós estamos preparados para lidar com esse tema, não? Com essas inteligências de fora? A gente até falava lá que extraterrestre é limitar falar desse tema. Como é que você vê isso, Jorge? Eu fiz uma entrevista com o Fábio Pochá há pouco tempo, na TV aberta, e estava lá o nosso querido amigo Adhemar Gevaer. Foi junto, foi sucesso. Diretor da revista UFO. Estava jantando com a gente agora. Agora, na revista UFO. Aqui é a UFO. Uma revista interessante, bem bacana, sobre a ufologia causística, sobre os agroglifos, sobre a ufologia espiritualista, enfim, vários temas. Mas uma declaração que eu dei e que eu tenho comigo, como minha opinião, é que se você quiser ver um extraterrestre, olha no espelho. Ele está bem perto de você, é só você olhar no espelho. Entendeu? Porque desde o princípio desse planeta aqui, não existe nenhuma outra espécie que precisa tanto de tecnologia externa como nós. O Homo sapiens, primeiro ele já foi um salto enorme do Homo erectus, do Homo sapiens, já houve um salto quântico enorme, de uma hora para outra, através da linguagem, da caixa craniana, dos neurônios, do funcionamento completamente diferente dos hominídeos, dos símios, dos macacos. Veja bem, o animal macaco é um animal maravilhoso, eu não tenho problema nenhum com o macaco. Aliás, eu amo todos os animais, a gente ama todas as consciências vivas do planeta, inclusive eles são muito mais evoluídos do que nós, porque uma caravela, uma água viva, um pássaro, um equino, um cavalo, os cetáceos, os golfinhos, as baleias, os insetos, eles são tão mais evoluídos que a gente, que eles não precisam de tecnologia externa nenhuma para sobreviver no planeta, eles estão completamente, perfeitamente adaptados ao planeta. A única espécie que não se adapta ao planeta e que depois dos 70 anos começa a pesar demais a coluna, porque a atmosfera é pesada demais, é a humana, que não tem vínculo com o planeta, porque asfalta tudo, precisa do início de matar o urso para cobrir, para fazer pele, precisou da roda, do fogo para se aquecer, e Darwin falou que a mutação, ela sempre vai ajudar, Darwin era um gênio, mas eu não entendo que mutação é essa, que cria o macaco pelado, que somos nós, à beira de uma era glacial, que nós aparecemos à beira de uma era glacial. Então a mutação dos símios, dos macacos peludos e do homo erectus, que era peludo, para o macaco pelado, o homo sapiens, que mutação evolutiva foi essa? Nós somos uma outra espécie, tem a espécie animal, as espécies animais, dos símios, até o homo erectus e várias outras experiências, porque na verdade nós somos experiências nesse planeta aqui. Então, o que eu sinto é que a raça humana, essa espécie homo sapiens, é uma raça menina, muito jovem no universo, que habita várias outras partes da galáxia e várias outras galáxias, e que nesse planeta aqui foi trazida, mais de 11 raças foram trazidas para cá, e nós somos uma experiência aqui, o homo sapiens é de fora, é a única espécie que escraviza todas as outras espécies, que mata, que come, consome as outras espécies, enquanto as outras espécies estão bem, não interferem na nossa vida, só que a gente interfere com outras todas. Ao mesmo tempo, essa espécie, homo sapiens, eu não diria que ela é divina, porque daria uma conotação religiosa, mas é uma espécie superior de alguma forma. O homo sapiens, ele é tão superior, que além da linguagem, ele cria a arte, ele é tão maligno, maléfico, mas ao mesmo tempo ele cria o amor, ele tenta abstrair, e ele é tão ligado nos planos superiores, o homo sapiens, que ele se droga, ele usa droga e ele bebe bebida alcoólica, que é uma droga lícita, porque no fundo, na verdade, ele quer sair de sim, cara, ele quer abstrair, ele quer sair de sim, porque ele sabe no inconsciente dele que ele é algo mais do que isso aqui. Por isso que o jovem, o ser humano, ele se aliena com drogas, com tóxico, com bebida, aí ele fica ansioso, fuma, bota veneno para dentro, morre pela boca de tanto comer, essa comida envenenada que a gente come, mas de certa forma, o homo sapiens, ele é superior, ele ainda não percebeu que assim como ele domina o chakra sexual dele, quando ele pensa em sacanagem, ele tem uma ereção, ou as fêmeas ficam molhadinhas, mas ele ainda não percebeu que esse domínio que a gente tem do chakra sexual, nós podemos ter esse domínio de todos os nossos chakras, os chakras superiores, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário, plexo solar e todos os outros chakras, mas a prova de que nós comandamos com a nossa consciência do nosso chakra, está aqui, o nosso chakra sexual, a gente começa a pensar em sacanagem, ou numa menina que você acha bonita, ou num cara que a menina acha, ou vice-versa, como quiser, e você se excita, nós dominamos o nosso chakra, e nós não somos o nosso corpo, nós somos algo superior, nós viemos de algum lugar menos denso, onde talvez os seres, eles flutuem, ou eles vão flutuando, ou volatizando, porque tudo que a gente vê, a gente quer asfaltar, a gente não tem um vínculo emotivo e natural com o planeta, a gente vê uma planta, ou um mosquito, não, sai, as mulheres então, encostar o pé na terra e sai correndo, a gente não pode discriminar não, botar o pé na terra é sujeira, botar o pé na areia é sujeira, na lama, e lama é sujeira, a gente não tem um vínculo com esse planeta, nós não somos desse planeta, talvez até os nossos corpos físicos tenham vindo como uma mutação dos sinos, sim, mas a consciência é o espírito, não é, entendeu? Então você quer ver um estreito terrestre, olha no espelho, só que eu faço fotos que a gente não encontre tão cedo nenhuma raça de fora do planeta é na terceira dimensão, porque as raças que estão na terceira dimensão, nesse plano aqui que nós estamos, mesmo em outros planetas, significa raça atrasada, raça que vive a ilusão da individualização, da individualização, da individualização do ego, que é a ilusão luciferiana, o que a gente chamaria de a fase anal da humanidade, porque isso aqui é meu, eu gosto disso, então isso é meu, eu gosto daquilo, aquilo ali é meu, eu gosto disso aqui, isso aqui é meu, não, isso aqui não é seu, não, isso é meu, essa é a fase luciferiana, é a fase infantil, é uma fase primitiva, que a gente ainda não percebeu que você é um outro eu, e eu sou o outro você, quando você ganha, eu ganho também, é só a gente esperar algum tempinho, alguns meses, que os benefícios que você tem, volta para mim, veja bem, eu sou cantor, compositor, eu vendo música, eu vendo sonhos, veja como eu vou ganhar se os meus irmãos estiverem ganhando bem dinheiro, como eu vou ganhar se os meus irmãos estiverem educados, ouvindo música boa do Tom Jobim ou de outros cantores, se eles estiverem com mais cultura, com uma mente mais aberta para a arte, eles vão ter mais dinheiro e mais interesse em consumir a minha arte, e a partir disso eu vou crescer ainda mais, então, é o jogo do ganha e ganha, não é o jogo do ganha e perde, a gente ainda não percebeu isso, e o poder faz isso com você, o poder, os governos, as prefeituras, os governadores, esses caras que você ajuda a eleger, que você bobão ajuda a eleger e vota nessa farsa que são as eleições ainda, você ajuda a eleger, você participa dessa farsa, dessa palhaçada, né? Porque qualquer um que vai entrar vai ter que rezar conforme a missa, vai ter que andar na cartilha do sistema político, a gente precisa transformar primeiro esse sistema político. Jorge, obrigado, fica com Deus, olha, foi muito legal, conte comigo no grupo que você está criando lá, vamos discutir ideias elevadas e papos elevados. É, eu acho que esse grupo, ele deveria servir de pessoas acima da polarização, que já saíram dessa fase de, ah, eu tenho razão, você não tem razão, não é isso, eu não quero ter razão. Ou de ideias políticas, não, ninguém quer ter razão. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, eu quero viver em paz. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Quer ser feliz, eu não quero ter razão, eu quero aprender com o próximo, eu quero viver em paz e viver o meu semelhante em paz. Eu quero que o governo e o Estado interfira menos na minha vida. Eu quero viver em paz, eu quero uma vida livre de presidentes, de políticos, eu quero esquecer que existe isso aí. Mas para a gente esquecer, a gente precisa vencer isso aí. Como que a gente vence? A gente tem que entender que isso aí é nosso, o Brasil é nosso. Então, o que eu acho é que a sociedade civil deve se organizar, assim como nós aqui estamos pensando, assim como a Paula Lavine está fazendo lá na casa do Caetano, às vezes errando, às vezes acertando, nós também vamos errar e acertar, cada um da sua maneira, mas você aí do seu lado também, cada um num tema. Mas propor coisas, como outro dia eu ouvi um rapaz falando, vamos informatizar o Senado, vamos informatizar o Congresso, a gente não precisa dessa corja mamando o nosso dinheiro, a gente mesmo pode fazer isso. Existem aplicativos na internet hoje, chamado Mudamos, onde o povo vota. Então, vamos criar soluções para o Brasil, entendeu? Vamos voltar à malha ferroviária, para que a gente diminua a quantidade de caminhão no Brasil, para que não haja tantos acidentes, porque o excesso de acidentes nas estradas é atribuído apenas ao alcoolismo, ao álcool. Claro que a lei seca é importante, sim, o álcool é perigoso, sim, mas o maior causador de acidentes, quem dirige, sabe, é o excesso de caminhão na estrada, que acaba com a estrada, que faz buracos na estrada, e você tem que ultrapassar os caminhões, as estradas não são duplicadas. Ninguém fala sobre isso. Tem uma agenda grande. O Detran é um dos órgãos mais corruptos da história do país, ele não protege você, ele criou a indústria da multa com esses reboques, criando leis estúpidas, e você e eu, burros, idiotas, achamos que estamos sendo bem cuidados, e ainda obedecemos, que nem Carmeirinho, que nem Cordeirinho, pagamos as multas todas. Exatamente, então a gente tem que entender que quem faz o Brasil somos nós. A gente precisa ter responsabilidade, primeiro, não achar que nós somos os donos da cocada preta, a gente tem que ter respeito ao próximo, sabermos que nós não somos os donos da verdade, mas vamos nos unir para fazer com as nossas próprias mãos um Brasil melhor, um país melhor, porque o Brasil foi criado, o sistema político foi criado por pessoas antigas, que tinham uma mentalidade antiga, e que talvez no passado elas deram o melhor de si. Não estou nem aqui para... Sim, 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 mas hoje... Para condenar. Foi criado o Brasil, esse sistema todo, foi criado pelos Sarneis, pelos Malufs, pelos Figueiredos da vida, e famílias parecidas, que deram o melhor de si daquela época, que agora não é mais. A gente anda para frente, as grandes instituições não são mais dignas de nós, não nos representam mais, a gente está em 2018, ficar discutindo o prefeito do Rio de Janeiro, esse safado evangélico, safado, não o fiel, o fiel evangélico são pessoas maravilhosas, mas esse safado evangélico, que quer acabar com a cultura negra, africana, por uma questão de rivalidade, isso é um imbecil, e nós votamos neles, a gente ficar discutindo credo, religião, opção sexual, cor de pele, o que é isso? Eu tenho coisa mais importante para resolver na minha vida, isso aí eu discutia quando eu tinha 5 anos, pelo amor de Deus, senão o show da Xuxa vai precisar passar, não é para os baixinhos não, é para os altinhos, nós somos uns retardados gente, vocês não percebem quanto nós somos retardados, idiotas, medíocres, esperando a morte chegar, como o Hal Seixas fala, bebendo cerveja, nos anestesiando, nos drogando, enchendo a pança de comida, vendo o Domingão do Faustão, que de vez em quando acerta, mas na maioria das vezes, bota umas músicas chatas, pra cacete, e a culpa do nível musical é de quem? É dos artistas? São dos artistas sertanejos? Não, a culpa do nível péssimo musical é tua, você é que perdeu o ouvido musical, você, e eu não estou falando isso por mim não, eu quero que se foda, não precisa gostar de mim não, que se foda, mas ouve alguma coisa com qualidade, mostra para o artista que você gosta, que você gosta de ouvir uma rima melhor, uma letra mais bem feita, que o teu artista sambista, sertanejo, de axé, no estilo que você quiser, ele vai mostrar para você que ele tem músicas muito melhores do que você está ouvindo, do que essa merda, do que você está ouvindo, desses funks de traficante do Rio de Janeiro, que exaltam a droga, a banalidade, eu adoro falar de tesão, eu adoro falar de mulher, de bumbum, mas fala de uma maneira inteligente, sensual, não é esse lixo que toca, e a classe média ouve isso aí não, isso é uma, eu tenho vergonha alheia da classe média, uma boa, porque antigamente, nem as pessoas pobres ouviam essa música, hoje em dia a classe média assumiu isso, a cultura caiu muito, a cultura caiu muito completamente, entendeu? E eu não estou falando isso por moralismo não, eu adoro uma sacanagem, eu adoro sacanagem, e tem que ter mais, eu tenho que deixar as pessoas livres, é como a Dersi Gonçalves falava, palavrão é miséria, palavrão não é falar de órgão sexual não, palavrão é fome, palavrão é corrupção, safadeza, sacanagem é gostoso, é maravilhoso, mas na verdade o que esses funk fazem é um cúmulo do lixo, e quem gosta, quem consome é você, e você pode fugir disso através da internet, através de uma rádio, você pode fugir, na verdade o nível musical está péssimo, por causa de você, você que está aí, enfim gente, desculpa, mas é o momento de reflexão desses temas do Brasil, desculpem o desabafo, mas é o momento do Brasil, não me levem a mal, eu acho que eu sou um idiota, eu sou um imbecil, e se vocês quiserem falar mal de mim, falem, podem falar mal de mim, mas se quiserem falar muito mal de mim, faz o seguinte, me consultem, porque eu sei de coisas terríveis sobre mim mesmo, um beijo a todos, obrigado querido, e com Deus, e que a espiritualidade maior guinhe o Brasil nesse futuro. A gente se gosta tanto, e não pode se ver, porque a sua família é temente a Deus, como assim temer a Deus, porque eu não posso amar você, como é que eu tenho, como é que eu devo ter medo, tudo que é só amor, perceba a cumplicidade entre espinho e flor, quem não julga o desigual, nada vai discriminar, se tudo é divino, tudo em Deus tem seu lugar, se um E.T. e um Orixá, nos juntaram pra gente, se amaram de anjos querubins, te pediram pra cuidar de mim, tudo em Deus tem seu lugar, me enviaram para ser feliz, se você ainda não vê, já fizeram o mesmo com você, já fizeram o mesmo com você, a gente cresceu ouvindo histórias demais, pra enraizar a culpa dentro de nós, ainda tem gente a dizer, que é pecado ter prazer, repara no mundo afora, as mil faces de Deus, pois muita verdade oculta ainda está por vir, quando estou junto de ti, esse amor faz ecoar, nos seres evoluídos, no Tibete, no Gantuar, se um E.T. e um Avatar, nos juntaram pra gente, se amaram de anjos querubins, te pediram pra cuidar de mim, tudo em Deus tem seu lugar, me enviaram para ser feliz, se você ainda não vê, já fizeram o mesmo com você, se você ainda não vê, já fizeram o mesmo com você. Liberte-se, vida longa, próspera e livre, foram 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 Obrigado.